Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje quero ir até o vale com vocês para que possamos ver juntos se eu estou com sorte no bônus ou não. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo então acompanhar um pouquinho aí sobre o nosso bônus da sorte. Bom pessoal, aqui na temporada do vale temos a aba de missões diárias onde vamos cumprindo aí missões durante as entregas mesmo. Então por exemplo, visitar uma peixaria conta como uma missão, completar pedidos em grupo e entre outros. E aqui a gente vai recebendo alguns prêmios conforme os cumpre, então por exemplo, baús vermelhos, vejam que eu tenho o primeiro ali para abrir, tem mais alguns aqui na frente, vai mudando também o tamanho deles, ou seja, pode vir aí prêmios melhores. E é aqui também que temos esse porquinho de bigode que é o nosso bônus da sorte, então vamos ver aí se eu estou com sorte ou irrei perder tudo hoje. Eu adoro fazer o bônus da sorte, inclusive sempre trago aqui para vocês no canal, então vamos ver aí. Olha só, nessa primeira etapa eu tenho seis pontinhos de interrogação e aqui tem somente uma bomba a ser encontrada, então é claro, eu tenho que evitar encontrar ela porque senão eu já perco tudo e não consigo ir para as próximas rodadas. Então vamos lá, primeiro que eu vou escolher esse aqui, bom, começamos bem aí, cinco barras de ouro. Lembrando aí que eu ainda tenho a chance de continuar ganhando todos esses prêmios se eu não atingir a bomba, então vamos ver este da bomba. Gente, eu sabia que não ia dar certo, olha só, perdi já de primeira, não, sério. Bom, algo que eu costumo fazer sempre aqui no bônus da sorte nessa primeira etapa é pagar os diamantes, porque se eu clicar em continuar e gastar esses cinco diamantes, eu volto na primeira etapa e eu recebo todos os prêmios, considerando que lá só tem uma bomba e eu já a encontrei. Então eu vou fazer isso com vocês para que vocês acompanhem também o tipo de prêmio que pode vir aí nesse bônus. Então continuei, vejam só, como eu falei aqui só tem uma bomba, ela já foi encontrada, então agora eu posso sair abrindo sem medo todos os outros pontinhos de interrogação. E aí todos esses prêmios já são meus e aí eu tenho a opção de fechar esse bônus ou então ir para a próxima rodada. Eu vou ir para a próxima, é claro. Então vamos lá. Olha só, aqui já é diferente. Tem uma quantidade maior de pontos de interrogação, porém também tem mais bomba. Então aqui eu tenho a chance de encontrar duas, o que já é um perigo maior. Vamos lá. Olha só, primeiro pontinho do Demos Sorte aí. Gente, não, não é possível, sério. Nossa, na segunda já perdi. E aí olha só, pessoal, o que acontece agora. Se eu desistir, não pagar os diamantes para continuar, eu perco todos esses prêmios que eu havia ganhado lá da primeira rodada e o primeiro da segunda. Se eu fechar, vou ficar sem nada. Se eu continuar, ainda assim eu não consigo garantir todos os prêmios da segunda rodada como eu fiz anteriormente, porque lá ainda tem uma bomba a ser encontrada. Então é muito perigoso. Então, infelizmente, além de perder todos esses prêmios, perdi também os cinco diamantes que eu havia dado lá, achando que ia dar bom. Bom, fechei aqui e vou abrir novamente, porque aqui na frente tem mais um bônus da sorte, para que eu faça ainda aqui junto com vocês. Então deixa eu ver. Aqui. Então vamos lá. Como vocês sabem, nessa primeira somente uma bomba. Quero tentar não encontrar para pelo menos eu ficar com alguma coisa nesse vídeo, né? Vamos lá então. Então, olha só, mais uma vez comecei já com cinco barros de ouro e agora confesso que eu estou com medo, viu? Bom, vamos lá. Olha só, cinco potes de mel, né? Produção sempre bom aí. Será que eu abro esse pontinho de interrogação aqui? O primeiro que está entre os dois prêmios ou será que a bomba está ali, hein? Não tem como saber aqui, realmente é uma incógnita. Bom, vou de pontinho aqui e dei bom. Olha só, consegui mais três produções aí, né? Bom, aqui é bem arriscado eu continuar tentando, porque a bomba está em um desses três e conforme a gente vai abrindo, a chance de encontrar ela fica maior. E como vocês viram aqui, quando a gente abre os três pontinhos de interrogação, já libera para que a gente vá para a próxima rodada. Então é isso que eu vou fazer. Aqui, como vocês sabem, tem duas bombas escondidas, então a chance de encontrar elas também é maior. E vamos ver aí se eu consigo pelo menos fugir delas para resgatar algum prêmio. Vou começar escolhendo aqui. Cinco barras. Não, sério, não estou com sorte hoje. Encontrei a bomba já, gente. Bom, pelo menos aqui eu não gastei diamantes na primeira rodada, então não vou perder diamantes. E também não perdi tantos prêmios assim, né? Aqui, se eu quisesse continuar, teria que dar o valor aí de dez diamantes. Porém, como eu falei para vocês, nessa segunda rodada são duas bombas. Então como eu encontrei uma, ainda teria uma escondida lá. Então o risco de acabar encontrando ela é bom aí, é maior. Então não sei se seria uma boa ideia. Até porque eu gastaria dez diamantes e se eu voltasse lá e encontrasse a bomba, eu iria perder tudo. E aí, para continuar, eu teria que pagar novamente. Então, infelizmente hoje eu só perdi tudo que eu havia ganhado e ainda perdi os diamantes da tentativa. E está tudo bem, né? Vou fechar aqui então. Vou aproveitar para mostrar para vocês aí abrindo os baús, né? Pelo menos com o prêmio dos baús eu vou poder ficar então. Primeiro baú aí veio moedinhas. Segundo baú aqui já é um pouquinho maior, então o prêmio também é melhor. Acelerador do Tom é sempre bom ter ele por aqui. Tem mais um baú aqui, vamos ver. Bom, veio aí um prêmio legal também relacionado a acelerador. E tem mais o último aqui, então vamos ver aí. Bom, veio dois cortantes, derrotas, a gente sempre precisa no dia a dia, então tá legal aí também. Bom, pessoal, hoje então foi isso. Foi só azar por aqui. Já comenta aí embaixo para mim se você costuma ter sorte e levar todos os prêmios do bônus da sorte para você ou se você também está um pouquinho azarado assim como eu. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.